No máquina não dá defeito. A frase que dá nome a essa mesa é dita pela personagem Margot, do filme Homem das Multidões, do Calguimarães e Marcelo Gomes, e ela é o ponto de partida para essa conversa entre o cineasta Calguimarães, João Carlos Guedes da Fonseca, doutor em letras e professor, e a pesquisadora do campo das artes visuais, professor e artista, Lívia Aquino. Eu queria chamar vocês ao palco, por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Tamires, pelo convite para mediar essa mesa, junto com o Cal e o João. Como a Renata anunciou, a gente vai partir de uma proposição. Difícil é o ser humano, máquina não dá defeito. Vamos partir dessas frases. Juntas, elas potencializam duas questões importantes da experiência atual. A busca de sentido acerca do que realizamos como espécie e uma suposta crença nos aparelhos traduzidos aqui, como a exatidão e o rigor científico e tecnológico. Tais estações são da personagem Margot, do filme O Homem das Multidões, de Calguimarães e Marcelo Gomes. Vamos partir do filme. Juntos nessa mesa, propomos uma conversa que envolve o modo como podemos traçar conexões entre o universo que faz surgir essa obra, por meio da compreensão do homem moderno e de uma tradução possível do conto homônimo de Edgar Allan Poe. Isso somado a algo deflagrado no filme, como a solidão que habita o corpo atravessado pelos fluxos da cidade e seus circuitos imagéticos. Vamos partir. Não há chegada prevista. A gente vai começar a mesa com uma fala do Cal, que vai mostrar trechos do filme e falar um pouco sobre O Homem das Multidões, pensando essa tradução possível do que foi o conto e do que é a construção dessa narrativa no filme. E depois a gente abre um pouco para a fala do João e continua uma conversa, que a gente pensou algumas questões e não tem grandes certezas por onde vai seguir. Boa noite. Agradeço o convite. Esse calorzinho brasileiro, incrível. Bom, o filme, que eu vou mostrar três trechos que a gente escolheu, logo depois que eu falar um pouquinho, uma introdutoriamente, depois a gente vai discutir mais aprofundadamente. É um filme que eu fiz com o Marcelo, em 2013, se não me engano, mas é um filme longo de anos de elucubração. E é um terceiro filme de uma trilogia, que eu chamei de Trilogia da Solidão, que começou com O Alma do Osso, depois teve O Andarilho, um sobre um ermitão, que é O Alma do Osso, e um outro sobre andarilhos de estrada, que são três personagens. E aí eu queria fazer algum filme que falasse um pouco da solidão das metrópoles. E esse conto do Paul, que é um conto muito emblemático, eu li ele na época, eu reli ele, eu já conhecia, e o personagem me marcou muito, porque justamente ele trata de um homem solitário, na Londres, século XIX, revolução industrial, o início da metrópole, depois João vai falar um pouco disso, mais Baudelaire, toda essa tradição de um certo... o ser da metrópole, esse homem que hoje em dia tem muito nas cidades, que estava, na época, começando a se formar, esse ser da metrópole, e, no caso desse personagem especificamente, era um personagem muito curioso, porque era um solitário que não conseguia ficar só, o que é meio ambíguo, mas muito interessante. Ele ficava sempre seguindo gente nas ruas e tinha pânico de ficar sozinho. Então, eu pensei em transpor esse personagem para uma metrópole latino-americana, no caso Belo Horizonte, do século XXI, e o que inspirou o filme foi simplesmente essa característica estranha desse personagem, que, no conto, na verdade, ele é bastante caricatural, às vezes, muito estranho, às vezes meio patológico. A gente quis tirar um pouco isso de um cara que fica seguindo gente na rua o tempo inteiro e tal, e a gente quis dar uma dimensão um pouco mais normal para ele, digamos, se posso usar essa palavra. Mas o que nos interessava, e por isso a gente inventou um segundo personagem, que é a Margot, é o Juvenal, que é o personagem masculino, e a Margot, que é um personagem feminino, era esse contraponto entre dois tipos de solidões diferentes. No caso dele, do Juvenal, um homem meia-idade, maquinista de metrô, em Belo Horizonte, escolhemos justamente essa profissão porque é um cara que é uma profissão que está no meio da multidão, leva a multidão, mas ele é, ao mesmo tempo, isolado dela. Então, no caso do Juvenal, é um solitário que está sempre no meio da multidão, ele tem necessidade física de ficar perto, de sentir a atmosfera da multidão, de gente, mas também não tem relação com as pessoas, ele simplesmente gosta de sentir essa presença. Por isso a cabine de metrô é uma coisa simbolicamente muito interessante, porque ele está dentro da multidão e separado ao mesmo tempo, isolado ao mesmo tempo, e leva a multidão. No caso da Margot, é uma outra forma mais contemporânea, obviamente, de solidão, que é uma pessoa que consegue relacionar com o outro basicamente através do mundo virtual, que é uma coisa muito atual, viciada em internet, em relações sociais e virtuais, e encontra um marido pela internet, e o personagem dela é sempre mediado pelas janelas, pelo espelho, ela está sempre refletida no filme, pelo monitor de TV, pelo monitor do celular, e os dois trabalham, ela no departamento do metrô, mas na sala de controle, cheia de telas, nas plataformas e tal, e ela começa a perceber esse estranho cara andando por ali, nas plataformas e tal, e tem uma curiosidade, tem um certo fascínio misterioso por ele, e ela, que vai casar, que encontrou um marido e vai casar com o cara, não conhece exatamente alguém para chamar para padrinho, e resolve convidar esse cara para padrinho, e isso vira uma questão para ele, completamente confusa, e o filme trata um pouco dessa relação entre os dois. Então, isso é um resumo básico do filme, e, obviamente, o filme tem várias questões, que eu acho que vão surgir aqui, e eu acho que, antes de aprofundar nisso, a gente podia passar três trechos que a gente escolheu, só para vocês se situarem um pouco no ambiente do filme. aqui, e aí, e aíơi e aí, Tchau, tchau. 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 Bom dia. Pode passar para o segundo trecho. Esse é o pai da Margot. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir para o terceiro, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Felicidade. Felicidade. Meu destino. Foi, foi traçado, foi traçado no barão. Felicidade. 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 Amém. Amém. Saúde. Uma vez eu cochilei dirigindo o metrô e o homem morto que me acordou. O homem morto... o acordeu? O homem morto é um dispositivo de segurança. Tem na cabine do metrô e o maquinista tem que acionar cada dez segundos para provar que está tudo certo lá dentro. Saúde. Dois seres estranhos, mas que se identificam muito. O João vai falar um pouquinho dessa situação desses seres solitários um pouco mais historicamente. Boa noite, gente. É difícil uma palestra ou participar de um encontro com o artista em corpo presente, em primeiro lugar, porque você vai fazer considerações que não necessariamente estão de acordo com ele. Em segundo lugar, falar sobre um filme que talvez vocês não conheçam, não tenham visto, que eu recomendo vivamente. Realmente é um belíssimo filme. Acho que os três trechos que o Carl traz para nós dão alguma dinâmica, alguma dimensão em que pé essa obra se coloca, mas ela não consegue revelar de maneira clara, e eu acho que é justamente porque os três trechos não se estendem pela uma hora e meia de projeção, o imperativo que o filme faz sobre o espectador para que ele encontre um tempo de assistir e de se preservar diante de uma imagem cuja cadência e o ritmo pouco têm a ver com a experiência que nos conduz. Então, a experiência de você ver o filme, ela traz já de imediato uma espécie de pacto tácito entre o filme e o espectador, para que esse espectador, a partir de um determinado momento, abra mão de algumas referências de continuidade narrativa e consiga ver alguma coisa que impõe um ritmo que lhe é próprio e uma maneira de olhar que lhe é própria. É um filme muito bem filmado, ele é muito bem montado, e ele, curiosamente, à medida em que ele se desenrola, você começa a entrar no ritmo do filme, e os tempos de silêncio, que ocupam mais de dois terços, muito mais, eu faria conta matemática exata se fosse versado em matemática, eu vou chamar de dois terços, mas é mais, de silêncio, em um determinado momento para de nos incomodar e a gente vive um pouco naquela cadência. Entrar num filme como esse, que já exige do espectador uma posição, que é uma posição singular, uma posição de um espectador capaz de ver num ritmo que não lhe é próprio, somado ao fato de que o filme faz uma referência explícita a um dos contos, talvez um dos cinco contos mais importantes da modernidade, que é O Homem na Multidão, do Allan Poe, coloca já de cara um enigma na mesa. É lógico que a perspectiva de um espectador diante de uma obra não necessariamente navega pelas influências ou vai fazer uma espécie de arqueologia temática por onde essa obra navega e com a qual ela se propunha a dialogar. Mas como o filme do Marcelo Educal estabelece já de imediato esse vínculo, seria quase impossível a gente partir de um pressuposto de que existe algum filigrana, alguma filigrana que une essa representação que ocorre na primeira década do século XX, em Belo Horizonte, com aquele pequeno conto de nove páginas que o Edgar Allan Poe publicou já nos estertores, não, no início do século XIX, na primeira metade do século XIX. Eu não sei se vocês conhecem também um conto, então a minha fala parece navegar por estruturas pouco conhecidas, um filme que não foi visto e um conto que nem sei se foi lido, o que já me coloca num enigma. Então eu vou aqui nesse momento, e peço perdão a vocês, mas para situá-los nessa discussão, tentar trazer o pano de fundo de onde ela ocorre. A gente não está falando de um conto qualquer, como eu disse. O primeiro passo é do Paul. Já deveria causar surpresa. Mas ele não é só um conto do Paul. Eu me lembro quando eu era moleque, moleque mesmo, sei lá, uns 13 anos, eu fazia um caminho da escola para casa e passava em frente a uma livraria onde na... Como se chama isso? Vitrine. Vitrine. Na vitrine da livraria se postava uma obra em volume único que era o conto do Paul, a tradução em francês do Baudelaire, do conto do Paul, Charles Baudelaire, talvez a maior matriz temática que a gente tem da modernidade, inerrotável, e a tradução brasileira do Manuel Bandeira. A união dessas três figuras numa única edição já devia causar um certo espanto. Então, eu sabia, mesmo sem saber, que eu estava diante de alguma coisa que se anunciava maior do que ela, de fato, era possível de ser apreendida por um menino naquela idade, embora eu conhecesse o conto ou ouvisse falar do conto. O conto eu fui ler anos depois, quando uma edição, que quem comprou, comprou, quem não comprou, perdeu, porque no Brasil é assim, primeira edição, compra, senão pode ser que não haja de novo, que era uma coleção de contos chamado Mar de Histórias. Era uma coletânea do Aurelio Buarque de Holanda, e era dividido do Egito até a modernidade, e lá estava o homem na multidão nessa tradução do Bandeira. Esse conto eu li, então, dessa tradução, antes mesmo de entrar na Faculdade de São Paulo, na Faculdade de Letras, antes mesmo de navegar pelos temas do Paul, mas a leitura que eu faço do conto é um pouco diferente dessa que o Cal apresentou para vocês. O conto é curioso, ele se encontra numa Londres que não é mais a Londres conhecida, a Londres medieval, é uma Londres que cresce absurdamente, já na cadência da indústria, para vocês terem uma ideia, há um teórico inglês muito bacana, um historiador chamado Ian Watt, que escreveu um livro em português, saiu como Ascensão do Romance, e ele diz que em 1780 já existiam em Londres 600 editoras de livros para o proletariado que começava a surgir ao redor da Revolução Industrial. 1780 é o ano da descoberta da máquina ao vapor. Esse conto se passa numa Londres, onde um personagem olha as pessoas passando e ele faz uma espécie de tipologia dessas pessoas. Ele olha essas pessoas e ele vai definindo ali está um burguês, ali está um senhor de fábricas, ali está um operário, ali está um dandy, até que passa por ele uma pessoa. E ele enlouquece e acha aquilo absolutamente intrigante. E a partir daí a gente entra numa espécie de perseguição policialesca que ocupa Londres inteira, vai para o sul de Londres, vai para o leste de Londres, vai para o oeste, ocupa o dia e a noite, as metáforas são bonitas em literatura, porque o discurso não necessariamente se dá a partir de estruturas conceituais, contingenciais, contingenciais. Ou seja, a maneira como a metáfora se estabelece na narrativa é muito peculiar. Ele dá ali, naquela cidade de Londres, naquela perseguição por aquela figura tão canhestra que ele não consegue identificar, uma tonalidade de totalidade. Essa é a representação metafórica por excelência. A Londres inteira, do norte, do sul, do leste, do oeste, do Tâmisa, todas as figuras que estão ali, a indústria, a noite, o dia. Então ele possui ali naquela obra uma ambição. Até porque a literatura, no século XIX, ela tem uma peculiaridade curiosa, ela foi perdendo isso. Acho que, não sei se na arte se perdeu, mas isso se perdeu bastante nos últimos 100 anos, 150 anos. Você não escrevia um romance, você escrevia uma interpretação do mundo. Você não escrevia um conto, você tinha a ambição de falar sobre o mundo, sobre o estímulo gerado desse mundo, filtrado por uma subjetividade que encontra uma forma estética com a qual esse mesmo mundo e essa subjetividade dialogam em diapasão. No final dessa correria, ao redor dessa figura, ele olha com um sorriso estranho, é curioso, a palavra estranha também é importante para nós, e foge e deixa a personagem central absorta e paralisada diante daquilo que ela vê. Esse é o conto. Pois bem, anos depois desse conto, que por si só, num primeiro momento, não me parecia muito curioso, por cargas d'águas dessas que a gente não consegue medir, quando comecei a estudar algo que se dava ali ao redor da segunda metade do século XIX, principalmente na obra desse poeta francês chamado Charles Baudelaire, eu fiz o percurso mais ou menos idêntico numa outra chave do que fez um filósofo alemão, que vocês devem conhecer, as pessoas que navegam pelo universo da imagem já ouviram falar dele, uma figura muito importante no pensamento do século XIX, no século XX, chamado Walter Benjamin, que depois de ter o seu doutorado recusado, o doutorado não, o drama barruco alemão, é porque o drama barruco alemão, que é o livro do doutorado dele, é um dos cinco livros mais emblemáticos sobre modernidade. Depois de ele ter sido recusado, ele não tinha nem dinheiro nem o que fazer, e quando você está no século XX, na primeira metade, não tem dinheiro e o que fazer, você vai para Paris, e ele foi. Chegou em Paris, chegou em Paris com uma única muda de roupa, porque o Benjamin era louco. Eu não estou falando louco, tipo a gente, sei lá, toma uns negócios, fica meio... Não, o Benjamin era louco mesmo, louco professoral, entendeu? Ele deve ter tomado todo o vinho do sul da França. Ele estava lá e foi com uma única muda de roupa exilado, mas ele só tinha uma muda de roupa. As cartas que o Adorno escreve para o Benjamin, Adorno, que é o filósofo alemão, é um pai da Escola de Frankfurt, conhecido na sua redução temática como pai da indústria cultural. Adorno é bem mais do que o pai da indústria cultural. Ele escreve para o Benjamin se ele está comendo, e ele há 14 anos mais novo do que o Benjamin. O Benjamin vai para Paris e aí vai para as bibliotecas. Quando ele vai para as bibliotecas, e os franceses são diferentes de qualquer outro povo, porque eles catalogam tudo. Então, o queijo é aquele queijo que tem 35 gramas de, sei lá, amêndoa, então recebe esse nome. É diferente de qualquer outro. Então, bibliotecas têm uma estrutura neurótica, eles catalogam coisas. Você vai na Biblioteca Nacional de França, são quatro torres para cima, quatro para baixo, todos os livros, e o Benjamin vai estudar o Segundo Império Francês. Quando ele vai estudar o Segundo Império Francês, ele encontra as obras do Baudelaire, que era um autor, não sei se vocês sabem disso, que hoje, quando eu era jovem, tinha uma edição, acho que da Brasiliense, chamado Malditos, era Artaud, Baudelaire, eram os caras, Malditos. Nem eram caras muito conhecidos, não tinham uma experiência muito conhecida, embora já fossem clássicos. Até porque o Baudelaire era esse sim louco, esse dormiu com todas as prostitutas do Cartier Latam, torrou todo o dinheiro do pai, do padrasto, que era um general de cavalaria, depois de morto, tomando todo o vinho e fumando todo o ópio que ele encontrava. E eu não estou falando disso do Baudelaire, simplesmente para dizer que havia ali uma proximidade de Gambá Xeragambá. Ou seja, o Benjamin não encontra o Baudelaire por isso, mas encontra o Baudelaire porque o Baudelaire levanta um problema que para o Benjamin é muito importante. Talvez um problema que para nós é muito importante, porque o mundo das máquinas e da reprodução, ele não se extinguiu, ele piorou. Ele piorou na sua dimensão. Qual era o grande problema do Baudelaire? E qual era a grande paixão do Baudelaire pelo povo? O grande problema do Baudelaire era que o mundo que ele via, o mundo que se instaurava naquele momento na França, da reforma de Paris, quando Paris, a partir de 1851, o Haussmann faz a Paris das grandes avenidas e também das multidões, é que ele percebia que o movimento da mecanização gerava como seu subproduto representações alegóricas, cristalizadas de uma experiência dada. Ou seja, o que se ouvia na minha frente... ...